A Aline levou a filha na médica por causa dos problemas de saúde piorados com a baixa umidade do ar. Nariz congestionado, bastante ressecado também, por conta da questão da umidade do ar. E ela faz acompanhamento com a doutora Renata também, por conta da bronquite da asma que ela tem. Elas levaram soro e spray para melhorar, mas sabia que antes de chegar no nível dos remédios, o uso do umidificador de ar da forma correta é uma alternativa para evitar que a baixa umidade desencadeie doenças. Num período do ano, que a umidade do ar está muito baixa. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda uma umidade em torno de 60% como a ideal. Então, quando a gente utiliza alguma forma de umidificar o ambiente, a gente consegue melhorar essa umidade que não está favorável e, com isso, diminuir a exacerbação de várias doenças respiratórias, principalmente as respiratórias e de causas alérgicas. Existem vários tipos de umidificador. Esses de mesa estão na última moda e tem um mais bonito que o outro. Mas sabia que não adianta deixar ele ligado assim o tempo todo? Por exemplo, na mesa, enquanto você trabalha, o jeito mais eficiente de usar é ligar poucas horas antes de dormir. O ideal é que a gente coloque esse aparelho em funcionamento por um período não superior, ou seja, que não ultrapasse mais de duas a três horas. Por quê? A gente está com a intenção de umidificar o ambiente para melhorar as vias aéreas. Mas quando eu passo esse período, eu também estou favorecendo a umidade de vários objetos do ambiente. tecido, cortina, colchões, paredes, papel de parede. Então eu acabo trazendo algo que, umidificando o local, piora a questão do mofo. Ela sente, sim, esse alívio durante a noite, principalmente durante o dia, quando está brincando. O ideal é que o aparelho fique restrito a um cômodo da casa. A água do reservatório precisa ser trocada todos os dias. E se você gosta de ar-condicionado ligado, saiba que o umidificador se faz mais que necessário nesse momento, porque ele retira ainda mais a umidade do ambiente. Quando eu ligo o ar-condicionado junto com o umidificador, eu consigo promover essa umidade ideal do ambiente. Se eu uso o ar-condicionado e não ligo o umidificador agora nesse período seco, eu acabo reduzindo ainda mais a umidade do ar. Então, realmente, eu posso ligar o ar, mas para compensar, eu umidifico o ambiente.